Olá guris, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estudar duas peças juntos. Venham conferir. Olá, eu sou o professor Ivan Ferreira do curso de Fagote do programa Guri Santa Marcelina Capital e Grande São Paulo. Nesse vídeo 8 do curso de Fagote da série do Guri 4.0, que será o nosso último desse ano de 2021, nós vamos estudar juntos duas pequenas peças. A proposta é agregar todos os nossos conhecimentos, tanto os previamente sabidos quanto os aprendidos no curso, para criar uma interpretação das músicas que vamos estudar. Meu maior objetivo, na verdade, é mostrar como eu faço na minha prática diária, para iniciar o estudo de uma peça nova que quero tocar, e como acontece esse processo na construção da interpretação da peça escolhida ou determinada por algum trabalho que vou fazer. A rotina diária de estudos é super importante na vida de nós fagotistas, para que tenhamos desenvolvidas as ferramentas que precisaremos para interpretar as músicas que vamos tocar. Bom, vamos começar os nossos estudos. Escolhi para nós estudar a obra intitulada Cinco Peças Fáceis, do compositor francês Claude-Henri Joubert, que nasceu em 1948. Ele estudou viola, composição, regência e pedagogia, além de ter doutorado na área de letras. Das cinco peças que tem a obra toda, escolhi apenas duas para estudarmos juntos, as duas primeiras, que são bem contrastantes. Vamos começar com a de número 1, Prelúdio. Em primeiro lugar, vamos olhar a marcação de tempo de metrônomo da peça. Está marcando semínima a 66 batimentos por minuto. Agora, vamos olhar a fórmula de compasso, que é um 4 por 4, e a música se inicia em colcheias. Vou ler o primeiro pentagrama para ter uma ideia da música. Bom, esse primeiro pentagrama é a primeira frase, e ela se inicia com a dinâmica em mesopiano. Tem uma indicação de crescendo até o segundo compasso, e no final do segundo compasso há uma indicação de decrescendo na dinâmica, até o final da frase. Após a primeira leitura, e depois de ter tocado a primeira frase, fica claro para mim que essa música tem uma estrutura simples, e que por isso é necessário valorizar os elementos que estão escritos nela. Um elemento que decidi que merece atenção especial são as articulações. Principalmente a maneira como farei as ligaduras. Cada começo de ligadura deixarei bem claro, articulado com a língua, sem exagero porque não tem acento, mas vou cuidar para que cada ligadura fique clara. Vou tocar novamente a primeira frase, estudando as ligaduras. Vamos olhar para a segunda frase, que começa no compasso 4 e vai até o primeiro tempo do compasso 10. No início dela, vemos um sinal de vírgula, acima do pentagrama, logo após a segunda nota do compasso. As duas notas estão ligadas e com uma indicação de crescendo, que gera um efeito dramático no começo da frase. Vamos tocar para entender como faremos isso. Como vocês puderam ouvir, esse efeito se repete três vezes. Logo após esses efeitos, a frase vai se desenvolvendo e sempre com a falta da cabeça do tempo. Isso ocorre por três vezes, com indicação de mudança de dinâmica. Decrescendos e crescendos, que ao meu entender devem ser exagerados para criar efeitos como no início da frase. Vamos tocar para ver como faremos. Vamos tocar para ver como faremos. Na terceira vez que o motivo sem tempo forte ocorre, a frase se desenvolve num forte e logo após ocorre a finalização da frase num longo decrescendo. A frase 3 começa logo após a finalização em piano da frase anterior e ocorre um rápido crescendo para o ponto de clímax da peça. Vamos prestar atenção à articulação diferente que aparece no compasso 11. A frase termina com um decrescendo nas três últimas cocheias do compasso 12, onde proponho colocarmos um pequeno retenuto. Esse retenuto não está escrito. Mas vai ficar bonito fazê-lo porque no compasso 13 se inicia a frase 4, que é a repetição da frase 1, que se reapresenta com uma pequena coda no final, mostrando elementos da frase 2. Agora vamos ouvir a coda do compasso 16. Tendo terminadas as observações e estudos de como vamos fazer cada detalhe da obra, vou tocar do começo ao fim, com o metrônomo, porque ainda estamos estudando. Tendo terminadas as observações e estudando. Tendo terminadas as observações e estudando. Agora vamos estudar a peça número 2, Pequena Fuga. Da mesma maneira que na primeira peça, vamos dar uma olhada geral na partitura e ver o tempo de metrônomo marcado e a fórmula de compasso. Encontramos a marcação de tempo semínima a 108 bpm e o compasso também é um 4x4. Uma informação que vai auxiliar na hora de tocarmos é saber o que é uma fuga, que dá nome à peça. Fuga é uma forma musical onde o compositor escreve o mesmo tema para vários instrumentos, mas eles entram um após o outro, o que faz surgir um efeito interessante de ouvirmos o mesmo tema começando novamente. Nesse caso, como estamos tocando uma peça solo, temos de tentar promover esse efeito em um único fagote. A primeira frase é de três compassos e apresenta o tema da fuga. Vamos ouvir. Não há uma indicação muito definida de articulação. Vemos apenas que não é ligado. Sugiro fazermos uma articulação mais incisiva para destacar o tema. Logo no compasso 4 se inicia o tema novamente, sendo a segunda entrada da fuga. Então, para evidenciar a segunda entrada do tema da fuga, eu tocaria o compasso 3 com um pequeno diminuendo no final, para assim poder fazer o forte súbito na entrada do tema do compasso 4. Vamos tentar isso? Gostei do efeito que fizemos. Vocês gostaram? A música vai se desenvolvendo. E na Ana Cruz e para o compasso 10, o tema aparece novamente. E devemos destacá-lo novamente também. O final dessa terceira entrada do tema da fuga é finalizado com um ralentando que terminará no compasso 13 com uma indicação de um pouco lento. Sugiro que no ralentando façamos uma alteração da articulação mais incisiva que fizemos no começo, alongando gradativamente até alcançar o tenuto escrito no trecho indicado como mais lento. Vamos treinar esse compasso do ralentando pensando na mudança da articulação até chegar no trecho mais lento. No compasso 15, vai acontecer um pequeno acelerando para chegarmos no compasso 16 no tempo inicial e sugiro a mesma mudança gradativa de articulação que fizemos antes. Mas de maneira contrária, sairemos do tenuto mais suave até alcançar a articulação mais incisiva que definimos para tocar o tema em dinâmica forte. E como surpresa, há uma pequena intervenção em dinâmica de piano para terminar a obra. Com essa análise e estudo que fizemos, podemos tocar desde o começo para ver como fica a obra com essas interpretações definidas. A CIDADE NO BRASIL Uau! Gostei do resultado! Só precisamos praticar mais vezes para tudo ficar claro e para que tenhamos domínio das notas e dos detalhes que combinamos de fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dos nossos encontros. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscrevam nas redes sociais do Guri Santa Marcelina e ativem o sininho das notificações para serem informados dos próximos vídeos. Até mais! Tchau, tchau!